Boa noite amigos Boa noite amigos Sejam muito bem vindos A mais essa noite de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo Na nossa casa abençoada Centro Espírita Chico Xavier de Bauru Que possamos ter uma noite tranquila, serena Reflexiva nos pontos necessários Mas principalmente que saiamos dessa noite Com muita esperança e muito calor no coração Antes de começarmos a nossa exposição Vou dar alguns breves recadinhos Lembrando dos cuidados que devemos continuar tomando A pandemia está aí Então os cuidados são muito necessários Para que a gente evite de contaminar E evite de ser contaminado A gente tem que preservar a vida das pessoas Então precisamos fazer a nossa parte Em todos os momentos Muda aí para mim fazendo favor, Devaldo Temos O nosso atendimento fraterno também Que está online Então quem necessitar De algum amparo Necessitar de atendimento A respeito De algo que está difícil em sua vida Mas que temos Nós O carinho de estar Ouvindo vocês Porque isso é muito necessário Nos dias de hoje Saber ouvir Nós temos uma equipe Pronta para ouvir vocês E Dentro do possível Fazer as orientações necessárias Para que cada um de nós Consiga Trilhar o caminho necessário Nossas palestras Continuam online Nas quartas e sextas-feiras Às 20 horas E aos domingos Às 10 da manhã Nossa arrecadação de alimentos Continua de vento em polpa Podem ser entregues Itens individuais Ou as cestas básicas Temos as parcerias Temos três parcerias aqui Que vocês podem entrar em contato E a Márcia responsável Telefone dela 98812-9492 E temos já Várias famílias cadastradas Nessa situação tão complicada E toda ajuda É muito Gratificante Para essas pessoas Que estão precisando O daí para mim, Devaldo? E o Bazar Que ainda não voltou ao atendimento Mas a gente está fazendo A arrecadação Das roupas E Quem puder trazer Também pode falar com a Márcia A Márcia vai arrecadando Essas roupas E assim que a gente tiver A oportunidade de fazer Essa reabertura Do Bazar É Vocês podem estar visitando E cada peça Sai 5 reais São excelentes peças Então vale a pena Estar aí prestigiando O trabalho Que o pessoal tem feito Em relação ao Bazar Então os recadinhos Nosso Pai É o filho da verdade A criança O guia Ao órfão O pai Senhor Que vossa bondade Se estenda Sobre tudo O que criastes Piedade Piedade E infinita E infinita Todas as lágrimas Secarão Todas as dores Acalmar-se-ão Um só coração Um só pensamento Subirá até vós Como um grito De reconhecimento E amor Como Moisés Sobre a montanha Vós Nós vos esperamos Com os braços abertos Ó poder Ó bondade Ó beleza Ó perfeição E queremos de alguma sorte Alcançar a vossa misericórdia Deus Dá-nos a força De ajudar o progresso Afim de subirmos Até vós Dá-nos a caridade pura Dá-nos a fé E a razão Dá-nos a simplicidade Que fará de nossas almas O espelho Onde se deve Refletir um dia A vossa divina imagem Que assim seja E não poderíamos Começar melhor Com uma oração Tão fantástica Que é a prece de Cáritas Lindíssima Então hoje Vamos dar continuidade Ao estudo do Evangelho Capítulo 16 Não se pode servir A Deus e a mamão Hoje vamos falar Dos itens 11 a 13 O emprego da riqueza Veio até pensando Essa semana A vida Sempre dá sinais Para nós O fato de eu ter passado Por esse capítulo Três vezes Não é À toa Para mim Então o que isso É importante Foi importante Para o meu aprendizado De estar estudando E buscando entender Para passar para vocês Então a gente já começa Uma reflexão A partir daí Como as coisas Vão chegando Até nós E como nós Podemos Aproveitá-las E empregá-las Da melhor maneira possível O item 11 Essa parte É a instrução Dos espíritos O item 11 O espírito É o Cheveros Dado em Bordeaux Em 1861 Vou trazer para vocês Alguns pontos Para a gente poder Ir conversando Um pouquinho A respeito Desses itens Muito interessantes Se pois Sentis Vossa alma Dominada Pelas cobiças Da carne Dai-vos Precem Em alijar Ou seja Aliviar O julgo Que vos oprime Então olha que interessante Ele já Já começa Já vem trazendo Para nós Se pois Sentis Vossa alma Dominada Pelas cobiças Da carne Essas cobiças Da carne Não é só A questão Do dinheiro Em si Porque as vezes A gente fica Muito preso Nossa Então é tudo Dinheiro Eu tenho que Não posso nem Falar do dinheiro Então não é bem Por aí Só Existe essa parcela Que devemos entender De como aplicamos O dinheiro Que temos Em benefício De alguém Mas existe Essas cobiças Da carne A vaidade A luxúria Existe Várias coisas A gula Então Muitas coisas Que nós Temos que Olhar Para dentro De nós Olharmos E vermos O que será Que está acontecendo Por que será Que está Dessa forma E ele continua Alevia o jogo Que vos oprime Porque Deus Justo E severo Aí a gente Vê severo A gente pensa Nossa É um Deus Bravo Não Não é dessa forma Que a gente Tem que encarar A severidade A gente tem que encarar De uma maneira Nessa ponto De justo De integridade Vos dirá Que fizeste Economo Infiel Dos bens Que te confiei Aí a gente Já pode voltar Até a parábola Dos talentos Que eu trouxe Para vocês Foi trazida Cada um Foi dado Cinco talentos Dois talentos E um talento O que foi dado Para nós Nessa encarnação O que fizemos Das oportunidades Que foram dadas Para nós Esse poderoso Móvel De boas Obras Exclusivamente O empregaste Na tua Satisfação Pessoal Então O que que estamos Fazendo Do nosso Corpo Também O que que usamos Do nosso corpo Físico Em benefício De alguém Ou estamos Usando Tudo Em nosso Próprio Benefício Ao nosso Bel prazer Vem a mim Quantas vezes A gente Conversando Tentando entender Certas coisas A gente Às vezes Fica horrorizado Com alguns comentários E fala Nossa como que Essa pessoa Parece que quer Só tudo para ela A atenção Tem que ser para ela O dinheiro Ela tem que receber mais Como se o trabalho Dela fosse melhor Do que os outros Os melhores comentários Tem que ser para ela E será que Em algum momento A gente também Não traz Alguns resquícios Desse comportamento Porque às vezes A gente aponta O dedo E fala Fulano Ciclano Dessa forma Mas será que Nós também Não falamos Algo a respeito Disso Dentro de nós Ou às vezes Também a gente Só mascara Isso Porque infelizmente Acontece A gente às vezes Mascara Mas está Tudo dentro De nós Que aquilo vai Eclodir Se não vai agora Mais para frente Acontece Então como nós Estamos Sabendo lidar Com tudo isso aí Essas cobiças Da carne Dessa parte Da nossa encarnação Que não é fácil Sabemos o tanto De situações Que acontecem ao longo Da nossa encarnação Que nos deixa A prova Paciência Que tira Nossa paciência Em várias situações Que vê Força A gente A gente ver Se é tolerante Ou não Em algumas situações Então Se a gente parar Para pensar Quantas Situações Acontecem Para a gente Poder E fazer Já Essa análise E continua Qual então O melhor emprego Que se pode dar A riqueza Procurai nestas Palavras Amai-vos Uns aos outros A solução Do problema Jesus já trouxe Para nós Amar a Deus Amar ao próximo Como a si mesmo Será que estamos Amando mesmo Realmente as pessoas Ou será que nós Falamos muito isso Da boca para fora Só para causar Alguma impressão Então Olha bem Uma frase Já é resposta De toda Essa parte Do emprego Das riquezas Mas como que nós Podemos destrinchar Essa frase O que Jesus Trouxe para nós De amar uns Uns aos outros Como podemos Aplicar No dia a dia Porque talvez Esse seja A grande dificuldade Nossa Como aplicar As vezes a gente Está perdido Não sei O que que eu posso Fazer Ah eu quero Ajudar alguém Mas eu fico Perdido Como que eu posso Fazer Acredito que alguns De vocês Possam estar Pensando dessa Forma Isso já Aconteceu Comigo Já aconteceu E vai acontecer Em algum momento Da vida Esse pensamento Eu não sei O que fazer Mas as possibilidades Estão aí Para serem Realizadas Elas guardam O segredo Do bom emprego Das riquezas Aquele que se acha Animado Do amor Do próximo Tem aí Toda traçada Sua linha De proceder Na caridade Está para as riquezas O emprego Que mais Apraz A Deus Mais uma vez Venho relembrar-vos De que O capítulo passado É fora da caridade E não há salvação Então Olha como é trazido Esse capítulo Novamente A questão da caridade Que devemos Realizar Olha que isso Vai levar-nos Ao Futuro Esse futuro Que mesmo Que seja lento É o próximo capítulo Que é o ser de perfeitos Então olha como as coisas Vão se encaixando As características Na vida da gente Tudo que acontece É o encaixe perfeito Até Converso com algumas pessoas É como se fosse um lego Você vai montando A vida da gente É mais ou menos isso Você vai montando Ah é um quebra-cabeça Que seja Nós vamos montando As peças E muitas vezes As peças Vêm na nossa frente Aquela oportunidade Única de ter aquela peça E às vezes A gente deixa passar Mas isso não quer dizer Que a gente não possa Continuar construindo A gente continua construindo Mas vai ficar Faltando aquela peça Aí a gente vai precisar De uma nova Oportunidade Para ter aquela peça Para a gente fazer o encaixe Por isso temos Essa dádiva Que é Reencarnação Quando a gente entende Todo esse processo Que a doutrina Traz para nós As respostas Parece que fica Tão claras Na vida da gente Parece que fica Até óbvio Só que às vezes A gente passa Por momentos Tão conturbados Que a gente Às vezes esquece De tanto Que está tão claro Na nossa frente O que a doutrina Traz para nós Xévoros continua Alivia primeiro Olha que interessante Que ele traz Alivia Então quando a gente Vê alguém Em problemas Financeiros Que às vezes Não tem o que comer Alivia Com o alimento Alivia Com o agasalho Agora vai chegando A época Da temperatura Mais baixa Alivia Com o agasalho Para esquentar Alivia Escutando Como eu falei Do atendimento fraterno Quantas pessoas Precisam se expressar Porque às vezes Dentro de casa Ninguém quer escutar E às vezes Não só aqui no centro Mas vocês aí São as pessoas Que vão escutar Essas pessoas Que estão precisando De auxílio Então o fato De escutá-las Já é Esse alívio Já é essa demonstração De caridade Que a gente já pode Estar fazendo Começar fazendo Tudo tem um início A gente não pode Titubear Ficar Ai não sei se eu vou Ficar naquela Tudo tem que começar Às vezes Não sai De como nós Pensamos Que fosse Acontecer Mas por isso Que a gente Precisa Confiar Quando a gente Confia A gente obtém As respostas Em seguida Informa-te E vê se o trabalho Os conselhos Mesmo a afeição Não serão mais eficazes Que a tua esmola Então olha que interessante Precisamos aliviar Precisamos ajudar E muitas vezes Urgentemente Algumas pessoas Mas Quando a gente Chega Para alguém Num auxílio Mas pergunta Como você chama O que você gostaria De conversar O que você gostaria De ver Quando a gente Vai dando Essa abertura Parece que Tudo vai ficando Mais claro Então Vai muito Além Às vezes A gente acha Que algumas Coisinhas são Tão banais Mas na verdade Elas são Tão ricas Ricas De carinho Ricas De intenção Olha Olha essa palavra Tão importante Nos dias de hoje Também Essa intenção De fazer o bem Ah mas eu tenho intenção Eu acabo desistindo Não consigo sair Não consigo sair De casa Para nada Nós podemos ser Veículos De alguém Intermediários Nós não somos Intermediários Muitas vezes Na mediunidade Nós somos Intermediários Para ajudar Alguém Alguém passa Por nós Por nós Que vai passar Para outro E aquilo Vai chegar Em benefício De alguém Então Tem tantas Formas De auxiliar Que na realidade Não precisamos Ficar preocupados Se precisa ser assim Se precisa ser assado É chegar E executar Difunde em torno De ti Como socorros Materiais O amor de Deus O amor do trabalho O amor do próximo Coloca tuas riquezas Sobre uma base Que nunca lhes faltará E que te trará Grandes lucros O das boas obras Bases Nós estamos Fazendo isso Nas nossas bases Vamos começar Dentro de casa Porque essa É a nossa base Familiar Mas estamos ali Mostrando o carinho A afeição Essas bases Necessárias Para que a família Se sustente Cada vez mais E nós A nossa base Se sustente Porque a nossa passagem Por aqui É tão breve E nós não levamos Nada disso Levamos nada Disso aqui O que vamos levar É o que aprendemos É a nossa moral É o que assimilamos E é o que proporcionamos Então quando a gente Se entrega realmente Nisso Quando a gente Se vê envolto Realmente nisso A gente sente Já Um estado De felicidade E de paz Já nessa encarnação Talvez não seja Aquela felicidade pura Porque nós estamos Ainda em processos Evolutivos Que precisamos Passar Mas já são momentos Que nos traz Uma satisfação Muito importante Antes de passar Para o outro item De outro espírito Tem uma obra Do Chico Pelo espírito Do Emmanuel Chama Dinheiro Olha que interessante Convido vocês A fazer a leitura Desse livro Para já acompanhar Justamente esse capítulo E tem Um dos capítulos Desse livro Que é Estudando dinheiro E traz para nós Assim Emmanuel Não é a autoridade Que solapa A elevação da alma É o abuso Do poder Não é a inteligência Que destila o veneno Intelectual É a maldade Com que mobilizamos Não é o tesouro Verbalístico Que abre feridas Naquele que nos ouvem É o modo Com que arremessamos O estilete Da palavra Não é a beleza Da forma Que gera o fel Do desencanto É a vaidade Com que malbaratamos No desequilíbrio Então olha aqui Que interessante Que Emmanuel já traz para nós Abuso Maldade Modo De executar Vaidade Coisas que precisamos Já refletir A respeito Do nosso dia a dia A hora que a gente chega Tem aquele momento Nosso Que todos nós precisamos Parar Refletir Ah mas eu não tenho tempo Tem sim Todos nós temos esse tempo E precisamos Dessa reflexão Porque sem essa reflexão Como vamos dar Nosso passo evolutivo E ele continua Assim também Não é o dinheiro Que nos condena Aos processos Da angústia Ou seja Não é o problema Ser rico Não é o problema Ter dinheiro Esse nunca foi o problema E as vezes A gente Condena algumas pessoas Ah A gente tem As vezes Algumas manias Então Uma das manias Mais tristes Que temos É de Ah Aquela pessoa é rica Ah ele já está pagando Outra encarnação Porque ele Gente Pelo amor de Deus Não façamos isso De maneira nenhuma É a nossa maneira De empregá-lo Porque esse é o capítulo Emprego das riquezas Quando nos esquecemos De facilitar a corrente Do progresso Através da ação Diligente Na fraternidade E do devotamento Ao bem Com que nos cabe Colaborar No engrandecimento Do trabalho E da vida Engrandecimento Do trabalho E da vida Oportunidades Que são dadas Se eu tenho Essa condição Por que Que eu não Vou dar Essa oportunidade E as vezes A gente Fica naquela Não Eu tenho Que ter Mais dinheiro Para mim Se eu tiver Que Pôr mais Um funcionário Eu vou Perder Esse dinheiro E a gente Esquece Que O que vale É a intenção Que nós estamos Empregando Então Quando a gente Pega E contrata Um funcionário Que está Necessitando E a gente Dá essa oportunidade De ele fazer Essa construção A gente Pode estar Até ali Muitas vezes Pagando aquele salário Que as vezes Não tinha necessidade Mas Com certeza Estamos dando Dignidade Para aquele Indivíduo Para aquela Construção familiar E no final Das contas Aquele que fez Isso Ele vai ter Um bem estar Que hoje Talvez ele Não consiga Ver dessa Forma Mas A gente Sabe Que quando Irmos Daqui A gente Vai Ver tudo Que foi Feito Todas as Nossas Atitudes Todas as Nossas Ações Emmanuel Continua O ouro Com Jesus É o bálsamo Na úlcera Do enfermo É gota De leite A criança Desvalida É remédio Ao doente É agasalha Aos que temem De frio É socorro No lar Situado Pelo infortúnio É assistência Aos braços Que suplicam Atividade digna É amparo Aos animais E proteção A natureza Olha que interessante Que Emmanuel Traz para nós Ampara os animais E proteção A natureza Porque Quando a gente Vê De maneira Mais holística Tudo como um todo A gente vê As oportunidades Quando a gente Cuida E tem essa maneira De dar esse carinho Para os animais Aquelas pessoas Que fazem de tudo Tiram os animais Das ruas Elas estão Empregando A sua riqueza Aqueles que cuidam Da natureza Que plantam Ávores Gostam de ter Várias flores Dentro de casa Para trazer Aquela beleza Eu sou um que gosta Bastante Traz aquela beleza É uma paz Quem mexe com plantas Sabe o tanto Que aquilo traz Uma paz Para nós Ah mas eu não gosto Não tem problema É igual eu falei Olha como Deus é tão Bondoso Que nos traz Tantas oportunidades É assim Olha É um leque De possibilidades Então a gente tem Essa opção De escolher Ah eu não quero essa Eu vou fazer essa Quantas situações Que a gente Não tem nem Opção de escolher É isso ou isso Aquelas pessoas Que estão com dificuldades Agora às vezes A gente tem Essa opção Fantástica E por que Às vezes a gente É tão Teimoso O cofre forte Nas garras Da sovinice É metal Enferrujado Suscitando a penúria Mas um vintei No serviço De Jesus Pode converter Em promissora Sementeira De paz E felicidade Olha Ele traz Não precisa muito Porque às vezes A gente pensa Nossa eu tenho que fazer Tanta coisa Vou fazer muita coisa Porque assim A gente brinca Eu vou ter vários Bônus hora E não é A gente brinca Mas não é dessa forma O que vale É como nós estamos Fazendo daqui De dentro mesmo Mas uma coisinha Que a gente emprega Com carinho Com amor A gente tem esse benefício Não maldiçoes o dinheiro Instrumento passivo Em tuas mãos Faz-os Faz-o Servir contigo Sob a inspiração Do Cristo E todas as tuas Possibilidades Financeiras Serão valiosos Talentos Em teu caminho Cooperando com teu esforço Na edificação Do reino de Deus Muito rico Esse texto Nesse capítulo Que o Emmanuel Traz pra nós Então Olha quanta coisa rica Que a gente pode juntar Com o que o Espírito Trouxe pra nós E a gente continua Agora com o Espírito Protetor Em Cracóvia 1861 Que é o item 12 Ele traz assim Por cúmulo de cegueira Bem pesado Bem pesado Então Às vezes Nossa Eu trabalho até tarde Nossa Eu tenho isso Ai Não tenho tempo Nossa Eu tô acumulando Várias Várias coisas Em meu benefício E a gente E a gente pensa Que tá tendo Tá saindo No lucro Tá sendo Nossa Eu tô Tô fazendo Algo que Quase ninguém fez Olha o tanto A minha capacidade Aí a gente já pode Que tem um comentário Se não me engano Mais pra frente Que fala do orgulho A gente pode fazer Essa associação Muito significativa Com orgulho Quando a gente Começa a engrandecer Demais Alguma coisa A gente É o orgulho Nosso batendo Então Às vezes Muitas vezes Ai Ai Eu sou Eu sou Doutor Pois doc Eu faço isso Faz aquilo Eu já fiz aquilo Né Nós não precisamos Expor Para as pessoas Os nossos títulos O que nós temos Nós precisamos É compartilhar Se eu tenho A capacidade De instruir De acalentar De mostrar Para as pessoas O que pode ser aprendido Por que que eu tenho Que ficar Batendo no peito Achando que Nossa Olha Como eu sou bom Olha o tanto Que eu tenho Essa capacidade Nossa Eu sou fora de série Nossa Quantas curtidas Eu tenho Né E Nesse momento Né Que a gente Tá De muito Acesso Né A vídeos E a gente Vê os nossos Filhos Né Vejo o meu Né A questão É Do youtube Né Quero ser youtuber Eu quero mostrar Mais uma vez Né A gente Vem a reflexão O que que Eu posso ser Eu posso ser youtuber Sim Até pode Não tem problema nenhum Mas o que que eu tô fazendo Para empregar isso É para ajudar alguém É para se instruir alguém Ou é só Para o meu benefício É só para eu chegar E falar Nossa Olha Ganhei tanto Nossa Eu tô cada vez Mais endinheirado Assim como tem também Né A gente pode ir Para a questão de música E várias coisas Né A gente tem também Várias situações Então como que eu tô Empregando isso Né Então é muito importante A gente fazer Essa análise Para não ser Insensato Crê e dizem Então realmente Que vos serão Levados em conta Os cuidados E os esforços Que despendeis Movidos pelo egoísmo Pela culpidez E pelo orgulho Como eu falei Para vocês Né Pela imoralidade Egoísmo Né Vem a mim Como eu comentei Já anteriormente Ai Vem Não é Tem que ser Só em meu benefício Tem que ter O melhor assistente Tem que ter A melhor pessoa Eu tenho que estar A pessoa mais bonita Do meu lado Né E assim vai Né Então A gente tem que ter Muito olhar Para isso Enquanto Negligenciais Do vosso futuro Bem como Dos deveres Que a solidariedade Fraterna impõe A todos os que gozam Das vantagens Da vida social Unicamente No vosso corpo Havês pensado Seu bem estar Seus prazeres Foram objeto Exclusivo Da vossa Solicitude Egoística Então O espírito Protetor Ele pega Bem pesado Mesmo Com a gente Trazendo isso Então Quanto que nós Somos egoístas Né A gente tem Como eu disse A gente tem Tempo Pra executar Pra ajudar Alguém E as vezes A gente tá lá Ai Sentei Agora eu vou Vou assistir Um seriado As cinco temporadas Depois eu vou Vou fazer outra coisa E vou fazer outra coisa Pra mim Agora eu tenho que cuidar De mim Agora eu tenho que dar Essa assistência Porque Agora eu fiquei cansado Então Como a gente Tá fazendo isso Porque olha Como interessante Ele traz Se a gente olha Só pra nós Dessa forma Como se fôssemos O centro Da atenção A gente perde A oportunidade De ser solidário A gente perde A oportunidade De aplicar O que nós temos O talento Que nós temos Porque todos Temos Mesmo que a gente As vezes fica Não Ai eu não sei Fazer Sabe Todos nós Temos uma capacidade De executar E E Emano Continuando No livro Do dinheiro Tem outro capítulo Que fala Estudando a riqueza E ele Traz pra nós Temos conosco Os sovinas Da inteligência Que só ocultam Nas floridas Trincheiras Da inércia Quantas pessoas Que essa capacidade Inteligência Que podem Executar Mas guardam Só pra si Os abastados Da saúde Que desamparam Os aflitos E os doentes Se eu tenho Saúde Se eu posso Ir num local Levar Alguma coisa Fazer alguma coisa Por que que eu vou Ficar em casa Ou eu saio Daquela situação Que eu Fiz o preparo Do meu corpo Sendo que eu posso Estar ali Aplicando A minha saúde Em benefício De alguém Os privilegiados Da alegria Que cerram As portas Aos tristes Isolando-se No oásis De prazer Essa aí É uma coisa Que pesa Quando a gente Para e olha Porque qual Que é a tendência Nossa A gente olha Uma pessoa triste Que às vezes A gente não consegue Num primeiro momento Fazer ela sair Daquela situação A gente já Ah eu já tentei Ela não vai sair Dali Deixa ela lá Ela se vira Então É insistência A gente não faz isso Com os nossos filhos Quantas vezes A gente tem que repetir Para os nossos filhos Para eles aprenderem Às vezes Está adulto Você tem que repetir A mesma coisa ainda Então aquela pessoa Que está triste Talvez com uma conversa Ela não conseguiu ainda Se preparar Para sair daquilo E às vezes A gente Opa Ah não Não dou conta Não serve para mim É como se a gente Pegasse a nossa capacidade De transformar as pessoas E falasse Nossa Eu não Não dou conta De nada Mas a gente Dá conta De ajudar Aquela pessoa Talvez Não sozinho Talvez outras pessoas Venham Junto conosco Mas a hora Que a gente vê E continua ali Estando amparando Não Você não está só Eu trouxe mais gente Para me ajudar Aí a hora Que você vê Aquela pessoa Saindo daquela situação De tristeza E dando um sorriso A gente até fala Nossa Ganhei meu dia Quantas vezes A gente acontece Uma situação Você fala Nossa Isso que aconteceu Já valeu o dia inteiro E é justamente isso Às vezes Um sorriso Daquela pessoa Que está Numa situação Tão triste É como se você Já tivesse O prazer De ganhar Aquele dia inteiro Os felizes Da fé Que procuram A solidão A pretexto De se preservarem Contra o pecado Olha que legal Não Eu Eu sou um homem De fé Mas Eu não posso Estar ali Junto Porque existe Uma tentação Ou outras situações Não Eu tenho que me Preservar Porque ele vai Estar me afetando Eu sinceramente Gostaria muito Que nós Todos aí Estivessem aqui Conosco Aqui E eu poder Estar andando No meio de vocês Mas infelizmente A pandemia Não deixa Isso por Por enquanto Mas como É gostoso Estar aqui No meio Das pessoas Estar andando Aqui no meio De vocês Próximos É muito É muito Prazeroso Isso Então quando a gente Tem essa oportunidade De estar ali Conversando Ou tem uma dúvida Nossa É muito Então a gente Tem essa oportunidade E não é só nós Que estamos aqui Desse lado Vocês também Por que não? Porque vocês São pessoas de fé Que estão ali Justamente Pra amparar Essas pessoas Necessitadas Os expoentes Da mocidade Que menosprezam A velhice Isso é muito triste Né Hoje a gente Vê tanto Hoje está certo Que a gente Tem muitos recursos Pra obter Esses dados Mas como é triste Né Ver esse abandono Das pessoas Idosas Né Principalmente Pelos filhos Mas não somente Né De ver aquelas Situações Às vezes Deploráveis Pessoas Que Deram O melhor De si Naquilo que Puderam Em qualquer Situação Que seja E eles fazem Parte Eles continuam Sendo humanos Continuam Precisando De atenção Precisando De carinho E Infelizmente Né Parece que Esse aceleramento De notícias De muita coisa Fala É É velho Sai pra lá Não entende Né Às vezes Quantas vezes A gente tem Dificuldade De ensinar Nossos velhos A mexer num celular Num computador A gente não tem paciência E será que Eles não tiveram paciente Pra educar A gente Pra estar ali Mostrando os passos Que a gente tem que seguir E às vezes A gente não tem paciência De mostrar De levar num lugar Ah preciso de uma consulta Você me leva Ah não Eu não tenho tempo Né Quantas famílias Acontece isso Então Infelizmente É muito triste Que a gente Precisa olhar Os favorecidos Da família terrestre Que esquecem Os andarilhos Da penúria Que vagueiam Sem lar Né Quantas vezes A gente passa Por alguém E nem olha Né E às vezes Vem Aqui ele Chega no carro Às vezes A gente não tem condição De dar Naquele momento Alguma coisa pra ele Mas a hora que a gente fala Ah boa tarde aí Como é que você tá Tá tudo bem Não Quando a gente Troca palavras Olhar Né Parece que a gente Parece que tem medo De algumas pessoas Né Como se a gente fosse olhar A gente vai ficar mal Né Como se eles tivessem Um obsessor Né Você vai olhar pra eles Nossa eu vou ficar mal Não é assim gente Então quando você olha Pra essas pessoas E dá essa intenção O tesouro real da vida Está no nosso coração É como a gente conduz Como a gente conduz isso Então é muito importante A gente olhar pra todos Esses detalhes Que complementam justamente O que o espírito protetor Então a gente vê Como a espiritualidade é sábia E traz pra nós Vários recursos de entendimento E por fim No último item Tem o Fennelon Em Ergel 1860 Sendo o homem O depositário O administrador Dos bens Que Deus lhe pôs Nas mãos Quantas severas Lhes serão pedidas Do emprego Que lhes haja Ele dado Em virtude Do seu livre-arbítrio Nós temos essa oportunidade A gente pode fazer O que quiser Sim Mas temos as consequências Quando desencarnamos Nós temos a nossa consciência Martelando O que foi feito O que não foi feito O que eu tive quase A oportunidade De fazer Mas às vezes Por preguiça Eu não fiz E assim Várias situações Vão estar ali Não julgando pra nós Alguém falando Né? Algum espírito falando Nossa Olha aqui ó Você não fez isso Você não fez isso Não A nossa própria consciência Vai identificar isso aí Aí o que vai acontecer Vamos ter essa nova oportunidade Mais uma possibilidade De executarmos Da maneira correta Temos o livre-arbítrio Mas como a gente Tá usando ele Que oportunidade Que teve Melhor do que Nós temos agora Encarnados Que é a vida Que é a maior oportunidade De Deus Que é estarmos aqui E podemos fazer Essa infinidade De coisas A transmissão De pensamento Que às vezes A gente tem Né? Pensa num amigo Nossa Faz tempo que eu não falo Com ele Aí ele manda mensagem Ou ao contrário Você manda mensagem E aquele momento Que às vezes É curto Cinco Dez minutos Mas É um momento Que você usou Seu livre-arbítrio O seu tesouro De amizade De lembrar daquela pessoa Que foi muito importante Naquele momento Mas continua sendo Porque as amizades São muito importantes Na vida da gente Mesmo às vezes Distante nesse momento Ou pessoas em outras cidades Familiares Mas eles estão Na nossa mente Eles estão guardados No nosso coração Então a maneira Como a gente Executa Nosso livre-arbítrio É importante O merecimento De cada um Está na proporção Do sacrifício Que se impõe A si mesmo A beneficência É apenas Um modo De empregar Essa riqueza Ela dá Alívio A miséria Presente Aplaca A fome Preserva Do frio E proporciona Abrigo Ao que não tem Dever Porém Igualmente Imperioso E meritório É o de Prevenir A miséria Cai naquela Questão Do Do empregador Ter oportunidade De dar Um emprego Para alguém E em outras Situações Também Então Quando a gente Tem essa capacidade De prevenir Ainda mais agora Que a gente vê Que alguns Homens Têm ficado Cada vez mais Ricos Mas a questão É Como os governos Como as pessoas Empregam O dinheiro Empregam O bem Benefício Das pessoas Para prevenir Que aquilo Não prejudique Mais Para que aquilo Não vire Uma bola De neve Porque todos Nós voltaremos E teremos A oportunidade Novamente Mas temos A oportunidade Hoje De ação E não é Por acaso Não era Para ser Mas o William Falou Anteontem De servir Nós temos A oportunidade De servir De alguma Forma Nós não Precisamos Deixar De ter As nossas Oportunidades De passear De viajar De curtir Com a família De encontrar Os amigos Não precisamos Deixar Nada disso De fazer Mas quando A gente Tem a oportunidade De prevenir A miséria De alguma Forma Nós usando O livre-arbítrio Estamos Fazendo O nosso Dever Porque as vezes É muito fácil Também a gente Apontar Aquele fulano Lá É Ele que tem Que fazer Ele tem Mais dinheiro Nós conseguimos Interferir Na vida Das pessoas Nós não estamos Falando de Livre-arbítrio Lógico Que a gente Gostaria Que ele Cedesse Mais Isso é Claro E notório Mas Nós não Conseguimos Se eu pedir Isaura Ou você tem Que dar Mil reais Para aquela Família Que ela está Precisando Eu tenho Direito De fazer Isso Ela tem Um livro Se ela quiser Ela vai doar A quantidade Necessária Mas as vezes A gente também É muito arrogante Não Mas ele A pessoa Tem que fazer Isso Porque fulano A hora que a gente Já está perdendo Nós estamos perdendo Tempo na hora que a gente Começa a falar Tanto assim Nisso a gente já Podia estar fazendo Um monte de coisa Isso não quer dizer Que nós não podemos Reivindicar Os nossos Representantes No governo Isso não tem Nada a ver Mas muitas vezes A gente esquece Que a gente pode Estar fazendo E fica só Reclamando E a gente sabe Que quando a gente Fica reclamando A gente não sai Do lugar A riqueza Concentrada Em uma mão Deve ser igual Deve ser Qual fonte De água viva Que espalha A fecundidade E o bem estar Ao seu derredor Se tivesse A melhor distribuição De renda Lógico que estaria Lógico que estaria Os ricos Teria o pessoal Mas todo mundo Continuaria Tendo Trabalhando Então a gente vê Que quando a gente Tem oportunidade De trabalho Isso é Muito engrandecedor Para cada pessoa Não importa Se é um trabalho Simples Mas é um trabalho Eu tenho oportunidade De estar executando Uma oportunidade De eu estar Aprendendo Algo novo Quantas vezes A gente tem excluído Ah mas você Não vai dar conta Por isso que eu não vou Nós já começamos A interromper Uma vida Que podia ser Promissora É como se a gente Tivesse uma bola De cristal Então a pessoa Nem começou a trabalhar Ah ela não tem experiência Ela não vai dar conta Será que nós somos Tão capazes De saber Se não vai dar Ou não Mais uma vez A gente entra Com julgamentos Então a gente vê Que tudo volta Para algumas coisas Julgamento sempre volta E quando a gente Julga demais É o nosso orgulho Falando mais alto Voltamos lá Na questão do egoísmo Do orgulho Então a gente vê Que a gente vive Num ciclo Se a gente não cuida Aquilo vai voltando A todos os que podem dar Pouco ou muito Direi pois Dá a esmola Quando for preciso Mas tanto quanto possível Convertei-a em salário Afim de que aquele Que a receba Não se envergonhe dela Porque quando a gente Precisa mostrar Que nós estamos Fazendo algo Por alguém Nossa Está vendo Você conseguiu Porque a minha capacidade Foi o suficiente Para te ajudar Por isso Ou seja Voltamos novamente Na questão do orgulho E do egoísmo Ou seja Nós estamos Olhando Agora Quando a gente Agrega Aí É a questão Que a gente Tem que olhar Muito Para o nosso Querido Chico O Chico Não deixou De agregar Ninguém Todos Que passaram Na vida Dele Todos Que tiverem A oportunidade De entrar em contato É como se ele Abraçasse De alguma forma Todo mundo Ah, mas eu tive Contato com o Chico Cinco Cinco minutos Só Mas foi os cinco Minutos O suficiente Para ele ser Abraçado E ser envolvido Em muito amor E luz Quando a gente Olha para esses Espíritos Muito elevados Eles servem De exemplo Para nós E existem Vários Inúmeros Então São oportunidades Únicas Que nós Temos De aproveitar Esse Elo De ligação Esses espíritos Elevados Que vem Transmitir Isso Para nós E Não foi Por acaso Hoje Eu Recebi No grupo Nosso Lá Da Fluido Uma Passagem Do Algumas Informações Do Gandhi E Cai justamente Interessante No que Trouxemos Para nós Nesses Itens Aqui Que é o Emprego Da riqueza Então Então Eu vou Falar Para vocês Algumas Passagens Que o Gandhi Trouxe Para nós Olha que Interessante Se eu pudesse Deixar Algum Presente A você Deixaria Aceso O sentimento De amar A vida Dos seres Humanos A consciência De aprender Tudo o que Foi ensinado Pelo tempo Afora Lembraria Os erros Que foram Cometidos Para que Não mais Se repetissem A capacidade De escolher Novos rumos Deixaria Para você Se pudesse O respeito Aquilo que É indispensável Além do pão O trabalho Além do trabalho A ação E quando Tudo mais Faltasse Um segredo O de buscar No interior De si mesmo A resposta E a força Para encontrar A saída Olha que Riqueza De detalhes Que a gente Pode encaixar Em todo Esse emprego De riqueza Que nós temos E traz Mais informações Para nós Nunca perca A fé Na humanidade Pois ela É como Um oceano Só porque Existem Algumas gotas De água Suja Nele Não quer dizer Que ele esteja Sujo Por completo Muito importante Para nós Porque é assim Que vamos Dar o passo Não vemos Só a negatividade Só as coisas Ruins E assim Vamos prosperar Começar a prosperar A ter essa oportunidade Quando me desespero Eu me lembro Que durante toda a história O caminho da verdade E do amor Sempre ganharam Tem existido Tiranos E assassinos E por um tempo Eles parecem Invencíveis Mas no final Eles sempre caem Pense nisso Sempre Mantenha seus pensamentos Positivos Porque seus pensamentos Tornam-se Suas palavras Suas palavras Mantenha suas palavras Positivas Porque suas palavras Tornam suas atitudes Mantenha suas atitudes Positivas Porque suas atitudes Tornam-se Seus hábitos Mantenha seus hábitos Positivos Porque seus hábitos Tornam seus valores Mantenham seus valores Positivos Porque seus valores Tornam-se Seu destino Então Olha que interessante Tem mais situações Aqui Mas Essa Quis trazer Porque Casa muito bem Com o que foi falado Hoje Espero Que eu tenha Abordado E conseguido Passar algo A respeito Desses itens Que esses espíritos Com muito Empenho E carinho Trouxeram para nós Nesses conteúdos E Para finalizar Eu trouxe Essa passagem De Lucas No Versículo 16 Capítulo 16 Versículo 15 É justamente Nesse Capítulo Que Lucas Vai falar Do Não se pode Servir a Deus E a mamão E tem esse Pedaço Vós sois Os que Vos Justificais A vós Mesmos Diante Dos homens Mas Deus Conhece Os Vossos Corações Porque O que Entre os Homens É levado Perente Deus É abominação Mais uma Vez Olhemos Para o Nosso Espírito Vamos olhar Para o que Nós conseguiremos Levar Daqui O que É matéria Nada O nosso corpo Não vai Não vai nada Daqui Então vamos Absorver O que Realmente Importa Isso não quer dizer Que não vamos Deixar de ter Na nossa vida Material De fazer as Coisas necessárias De De curtir Também um pouco De ter Alguns prazeres Necessários Algumas Satisfações Mas Não esquecer Que a resposta Estava No espírito Que deu No item 12 Amai-vos Uns aos Outros Quando Estivermos Com esse Olhar De amar Realmente De entender De estender A mão De superarmos Porque Muitas vezes É isso Nós temos Que nos Superar Para conseguir Ter esse Alcance Mas Lembrem Que todos Nós temos Essa capacidade Todos nós Temos talentos Incríveis Basta Saber O modo Como vamos Empregá-lo No nosso Dia a dia Então Vamos agora Para a nossa Prece De encerramento Mantendo Toda essa Esperança Essas palavras Lindas Que Emmanuel Trouxe Que Gandhi Trouxe Para nós Vamos Manter O Jesus Dentro dos Nossos Corações Vamos Manter A espiritualidade Perto De nós Então Assim Elevemos O pensamento Conectemos Com os nossos Familiares Com os nossos Amigos Com aqueles Que estão Nas ruas Com aqueles Que estão Nos hospitais Nos conectemos Com tudo Com toda A terra Que possamos Enviar Uma palavra Que possamos Levar Esperança Que possamos Levar Harmonia Que possamos Levar Calor No coração De cada um Que tenhamos Contato Não só físico Mas contato De alma Mas contato Porque quando Nos entregamos Com todo Esse amor Realmente Esse amor Que vem Do Cristo Em nós Nós ficamos Mais plenos Nós ficamos Mais leves Ficamos Mais irradiantes Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha a nós O teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Senhor Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos De todos os males Que assim seja Que vocês tenham Um excelente Final de semana E que a paz do mestre Esteja com vocês Boa noite E que o senhor Seja feita tudo o amor E que o senhor E que o senhor E que o senhor E que o senhor